Acho que, ao fazer a pergunta, se faltou sempre um projeto da esquerda, hoje falta. Hoje falta. O projeto da esquerda tem um sentido amplo e não apenas partidário. É um projeto de ondes. É fazer uma caridade com uma consciência. Então, regras civilizadas e não passa disso. Ninguém diz nada contra o sistema. Falar em redistribuição de renda é fácil. Mas renda de quem? Tem dito que há uma redistribuição de renda. Houve uma redistribuição de renda no período. É uma mentira estatística. Houve um movimento de deslocamento nas rendas do trabalho. Nas rendas do trabalho. Nas rendas do capital, ninguém sabe. Ninguém sabe. Vocês sabem como é que se mede as rendas do trabalho? Surpreendam-se. As rendas do trabalho são medidas pela renda. As rendas do capital são medidas pela renda do trabalho. Isso aqui está nos manuais de contabilidade nacional. Por quê? Porque as rendas do trabalho são fisgadas na fonte. Na fonte, quando você recebe seu salário, aquela informação vai para o Ministério da Fazenda. Então, as rendas do trabalho têm muito pouca subestimação. A subestimação que existe é das rendas dos trabalhadores informais. Eles não têm relação de emprego. As rendas do capital não são subestimadas. Elas simplesmente são falsificadas. Em primeiro lugar, quando há um problema estatístico que ninguém resolve. Você não consegue fechar o decil de cima. Você estratifica as rendas. Vai de tantos mil reais, de tantos mil reais. Quando chega no último decil, você não pode fechar. Ela é aberta. Por definição. Você não sabe qual é a renda mais alta do Brasil. Ao não saber, ao não poder medir, você não pode tomar medida nenhuma. Há um problema estatístico. Difícil resolução. Há uma subestimação. Grosseira. Porque é um ditado popular. Mas é um ditado popular certo. Ricos não parimos no Brasil. Então, a renda do capital ninguém sabe. Ninguém sabe a quanto vão. As do trabalho se sabem. Por isso, falar em redistribuição de rendas no Brasil é uma menina. Não é mentira. Primeiro porque ninguém sabe. Para abrir redistribuição de renda, renda é um conceito forte em economia. Você teria que atacar as rendas do capital. Porque se falar da renda do trabalho, não está fazendo nada. E essa ninguém ataca. Primeiro porque não sabe. E a esquerda também não sabe. Aí vem a... Qual é? A esquerda tem projetor e não, não tem nenhum. Projetor na esquerda, volta a viver. É de qualquer comunidade. É intencionado. Aí era o PT. O PT está corrompido, não sei o que é. Agora vamos criar o PSOL e o PSPU tem para atacar pela esquerda. O PSOL e o PSPU estão pensando na classe operária dos anos 40. Essa não existe mais. Ele tem que pensar na força operária dos anos 40. Ele tem um bagulho da Santa Efigênia. Então pensa nessa. E esse é o esforço que o André fez na tese dele. ou então não é a lugar nenhum, porque ele é mais de 50% das forças de trabalho existentes no Brasil. Se não tem um projeto que inclua esses...